Uma manhã dedicada aos negócios. O dia começou com um café da manhã, com os dirigentes de grandes empresas brasileiras e israelo-brasileiras. Se juntarmos o que nós temos lá de recursos naturais, com tecnologia do lado de cá, que é recurso do mundo todo, nós podemos fazer muita coisa de boa para os nossos povos. O presidente também foi conhecer ideias e produtos de uma empresa de inovação e seguiu para um outro encontro empresarial. No evento, o primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu lembrou que Brasil e Israel já conquistaram grandes feitos, mas juntos poderão melhorar ainda mais. O presidente Jair Bolsonaro também espera negócios promissores para os dois países. É com essas parcerias, com esse casamento e com essa confiança, é que nós podemos fazer muita coisa para Brasil, Israel e para o mundo também. Depois dos encontros, o presidente reservou a tarde para visitar o Museu do Holocausto. O local é considerado o maior memorial sobre o assunto do mundo e reúne documentos, fotos, filmes, pesquisas sobre o genocídio que vitimou mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Bolsonaro visitou uma exposição de fotografias e participou de uma cerimônia em homenagem às vítimas do Holocausto. O local guarda o nome de campos de concentração nazista e cinzas de alguns dos judeus que foram mortos. O presidente foi chamado para acender a chama eterna. Depois, ofereceu flores em memória às vítimas e assinou o livro de presença. Aquele que esquece o seu passado está condenado a não ter futuro. No Bosque das Nações, plantou uma muda de oliveira. São árvores plantadas por chefes de Estado e de governo. Temos tudo para sermos maiores do que somos. O presidente recebeu parte da comunidade brasileira que mora em Hanana. O Brasil é um país raro. Lá tem gente do mundo todo. E no mundo todo tem gente maravilhosa do Brasil. Israel também se aproxima do Brasil de além da sua cultura, sua tradição judaico-cristã. se aproxima por esse sentimento forte de democracia e liberdade.